Olá amigos do portal JC 24 horas, boa tarde, pedimos desculpa aí aos nossos internautas, um pouquinho de atraso aí, motivo aí de ter dado um problema técnico aqui em nossos estúdios, mas já estamos aí pronto para informar você de tudo que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, a gente vai passar para você agora aqui no seu JC Esporte, futebol local, futebol regional, futebol estadual e futebol, e também o futebol brasileiro. Estamos chegando nesse momento, nesse dia 8, hoje minha gente é uma terça-feira, terça-feira típica de muito futebol, valendo aí na Copa Dallas, primeira Copa Dallas de futeceis em Barão de Grajaú, já já a gente passa os jogos, já já a gente fala também do Campeonato de Baleia de Série B, os quarentões que movimentam na sexta e no domingo, tudo pronto para a final também do Campeonato das Torcidas, lá no Comércio Sport Club, que será só no próximo dia 15, a grande decisão, e outras informações aqui já já. Botafogo perde dentro de casa para o time do Goiás, e o Goiás sai da lanterna, sai da zona de abaixamento, e dá uma subida boa na tabela, já já os detalhes. Rename de Labovida, Laboratório de Análise Clínica de Floriano, responsabilidade, doutor Roberto Muzinho, Júnior Bocão Esporte, o esporte vai bem, com Júnior Bocão Esporte. Ontem foi o grande encontro da Liga Florianesa de Futebol, e eu te conto já já todos os detalhes. Já já, São Jorge Supera, é um mix de opções para você, na Tio Arco Verde, na Neo Viário, responsabilidade do Jairon Batista. Rename também de Unicesumar, um mundo, um mundo, um mundo de opções para você fazer sua graduação, graduação, pós-graduação, e também seu ensino superior. Cervejaria Samborá, daqui a pouquinho vai estar na praça, já está fabricado, já está maturando. Estou falando de Cervejaria Samborá, a melhor que há, em Floriano, é o chope de nossa cidade. Rename também de doutor João Pedro. É, doutor João Pedro, médico concentrado, clínico geral, milita as suas atividades no Hospital Regional de Tibernones, com um grande exemplo dentro da saúde e dentro do esporte. Quaresma é história e quaresma moto peça, são as informações. Carlos Júnior, vamos aí com as informações para você que está ligado com a gente, na cidade e no interior. Vamos aí com as informações para a gente agora. Pedi aqui para o Júnior ir lá na geladeira, lá para mim, o chope. Está lá na gaveta, o chope da Samborá, para mostrar para o pessoal que é uma realidade já em Floriano. Júnior, campeonatos quarentões, resenha e boteco dos boleiros, movimento campeonatos quarentões, nesse próximo, nessa próxima sexta-feira, às 19h45, a bola vai rolar no jogão de bola para resenha e boteco dos boleiros. Então, o outro jogo, Bragantino, na Odeste de Bola, são os jogos da sexta-feira. No domingo, dia 12, dia 12, dia dos namorados, teremos motoristas de Jorge Batista e seminovos. Então, está aí. A classificação dos quarentões está a seguinte. Os Barcas, está liderando a Xaviá com oito pontos, fez quatro jogos, só falta um. Resenha do Júnior Bocão, seis pontos, quatro jogos, só falta um. Chacrinha, seis pontos, quatro jogos, só falta um. São Paulo, quatro pontos, quatro jogos, só falta um. São Raimundo São dos Patos, quatro pontos, três jogos, faltam dois. Boteco do Boleiro, um ponto, faltam dois jogos. Então, todo mundo tem chance de classificar, não pode vacilar. Amigo do Narciso, sete pontos, quatro jogos, é o líder do Grupo B. Pelada dos Amigos do Vanim, seis pontos, quatro jogos, é o vice-líder. Bragantino, com seis pontos, quatro jogos. Todos os três aí, falta um jogo para cada um. Nordeste Bola, quatro pontos, três jogos, faltam dois jogos. É o time de Oeiras. Seminovos, de São Francisco do Piauí, três jogos. Três pontos, dois jogos, faltam três jogos. E o motorista do Jorge, falta dois jogos e tem apenas um pontinho. Os artilheiros da competição, os principais artilheiros, é Niltinho, do time do Barcas. E Sortani, do time do Nordeste Bola, ambos com quatro gols. Depois, seguido de Paulinho, da Pelada dos Amigos, Paulinho, da Pelada dos Amigos, com três gols. Está em segundo lugar, com três gols. Também o Pantico e o Fernando, do Nordeste Bola. Então, Paulinho, Pantico e Fernando, do Nordeste Bola, tem três gols. O Paulinho da Pelada dos Amigos, tá? Então, são as informações dos quarentões. Só mostrando aqui para os senhores, que esse aqui é o Chope Samborá. Eu fui premiado, ganhei o primeiro troféu da Samborá. Vocês podem ver aí, ó. Chope Samborá é o melhor que há. Então, está aí. Daqui a pouco, eu vou deliciar essa delícia de Chope de Floriano, que já vai estar, vai estar já aí, sendo levada para os amigos. Para as grandes festas, para os clubes, para os restaurantes, para os bares, quem tiver interesse de trabalhar com o Chope Samborá, o Chope de Floriano, com a responsabilidade de Valdeci Santos e doutor Diego Santos. Já está maturado, já está nos barris e já está sendo colocado na câmara fria para ficar bem gelado, pronto para saborear. Está aqui o Chope Samborá. Meus amigos, são as informações do esporte para vocês. Vamos prosseguir aqui com mais informações do futebol local. Nós vamos agora falar aqui também sobre a Copa Sul de Futebol do Interior. Copa Sul de Futebol do Interior, de 11, são dois campos, o campo da Vereda e o campo do Mário Bizea. A abertura será sábado, dia 11, às 16h, no campo da Vereda, para Castro e Neuto, enfrentando aí Grêmio da Taboca, no campo do Mário Bizea. No campo da Vereda, no campo do Mário Bizea, Coringão do Planalto Bela Vista e Celtique dos Pilões. Isso no sábado, viu gente? No domingo, no campo da Vereda Grande, Juventude da Lagoa Dantas e Assassuna do Bom Sucesso. No campo do Mário Bizea, no domingo, dia 12, o MEC do Meladão, enfrentando o Ajax da Capuama, a organização do Nandão, apoio à Secretaria de Esporte. Copa Dallas de Futebol, jogos que está marcado para esta terça-feira, para encerrar a primeira fase. Teremos aí Cedinho, sete e meia da noite de hoje, Paulo Ramos e Betis, outro jogo Barão Betis e bairro do campo das informações. É dele, do nosso amigo Pacheco, Gilvanzinho e Carlos Júnior. Hoje tem futebol de seis, primeira Copa Dallas em Barão de Granhal e você é convidado especial. Vamos agora falar que está tudo pronto, tudo pronto para a grande final do Campeonato das Torcidas no Comércio Esporte Clube. Vai ser no próximo dia 15 de junho, uma quinta-feira, às 20 horas, no Comércio Esporte Clube. Vasco da Gama e Palmeiras. As torcidas aí, disputando quem será o campeão, depois da participação das oito torcidas dos maiores clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, do Rio. Tem uma participação do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Só restou um carioca e um paulista. Vasco da Gama do Rio de Janeiro, Palmeiras de São Paulo, defendendo as curas das torcidas em Floriano. Organização do Chiquinho, entradas cinco reais, quinta-feira, dia 15, no Comércio Esporte Clube. Olha aí, amigo! Ontem, na reunião, visando o campeonato florianense regional, tivemos aí as discussões das pautas, com o seguinte, leitura e aprovação do regulamento. Foi aprovadíssimo pelos diretores dos clubes. Ao invés de 16, só 12 clubes vão participar. Ficou dividido em quatro grupos de três, jogando cada grupo entre si, e classifica dois. Então, são quatro grupos, passa oito para as quartas de finais. Outra coisa que foi passada também, questão de cartões, suspensões, tudo foi aprovado pelo regulamento. Mas tivemos também, lá no momento, a definição dos grupos e também já a primeira rodada da competição. Então, está tudo pronto. Agora, ficou definido também a premiação, que surpreendeu a todos, para a alegria dos diretores de clube, a premiação vai ser de 40 mil reais em premiações. 30 mil para o campeão, 30 mil para o campeão, 8 mil para o vice-campeão, 500 reais para o atilheiro, 500 reais para o goleiro, menos vazado, 500 reais para o melhor jogador e 500 reais para o melhor treinador. Fecha os 40 mil, organização Liga Florianópolis, Futebol e Júnior Bocão Esporte. Nós estávamos com as matérias e os vídeos gravados, mas por motivo, bem na hora de preparar o programa, por isso que eu atrasei um pouquinho, travou o nosso notebook aqui no estúdio e ficamos impossibilitados de colocar as entrevistas. Mas amanhã, se Deus quiser, vamos levar cada um para o ar. Com o Júnior Bocão, esclarecendo tudo, os jogos e o otimismo para cima da volta da competição a Floriano, campeonato florianense regional. Falou com a gente também o Adilson Souza, o Bidola, falou com a gente também o Anderson Doca, o Bidola, representando o Ren, com o Anderson Doca, representando o time da Associação Eldorado de futebol de Barão de Ingrajaú. As informações do esporte de Floriano, com ele, Carlos Irã, sempre levando o melhor da informação. Vamos agora falar da Copa Peixe de São José do Peixe, lá no Guarazão, em São José do Peixe. Dia 10 tem mais jogos, teremos aí. 10, 11, 12, tem jogos. Na sexta-feira teremos Independente e Júnior, às 16 horas, que é uma sexta-feira. Dia 11, sábado, às 16 horas, Altamira e River. E, no dia 12, Dia dos Namorados, Cruzeiro e Mucaitá. A organização é a Secretaria de Esporte de São José do Peixe e Prefeitura Municipal. Deixa eu falar para os senhores aqui também, que o Chiquinho já mandou para a gente a classificação. A classificação está até a segunda rodada, Cruzeiro, em primeiro lugar, com três pontos. Altamira, em segundo, com três pontos. River, terceiro, com dois pontos. Temos aqui o Mucaitá, com um ponto, e também o Independente, com um ponto. O Júnior ainda não somou ponto, porque o único jogo que jogou, perdeu na competição. São as informações do nosso futebol local. Informando também para vocês que nós ontem conversamos com o presidente do Coriçabá, Anderson Camar, que informou para a nossa reportagem que o Coriçabá vai participar, já caiu no sorteio, já tem o grupo que o Coriçabá vai participar do campeonato piauiense sub-20. A conversão terá início dia 2 de julho, dia 2 de julho, bem nas datas comemorativas ao aniversário de Floriano. E o Coriçabá só está faltando saber quem vai ser seu adversário, porque ainda definiram os grupos, mas ainda não fizeram a tabela. Então, vamos ver quem o Coriçabá vai enfrentar. O segundo presidente, Anderson Camar, veio um time forte, já tem uma base treinando no Maranhão, chega aqui só para vestir a camisa do Coriçabá com os demais jogadores daqui e da região para fazer o Coriçabá forte sub-20, para fazer bonito para o campeonato piauiense sub-20. As informações é do presidente Anderson Camar, encerrando aqui as informações do futebol local. Na Série B do Brasileiro, ontem, abriu mais uma rodada, mas eu passo já já para vocês, logo após aqui, o anúncio dos nossos comerciais. Vamos aqui, em nome de Labovida, laboratório de análise clínica de Floriano, responsável do Dr. Roberto Mouzinho, faz o teste do Chico Gunho e também da Zika, também da Dengue, também faz o teste também da Covid. Preço legal, resultado sai na hora, é só você ligar 3521-3600 ou no 9907-0583, falar com o Dr. Roberto Mouzinho, ou vai pessoalmente, marque seu exame, ali na Rua Marajal Pires Ferreira, ali ao lado do Banco do Brasil, naquela ruazinha estreitinha, né, você vai encontrar Labovida e Embarano, Cajá, Rua BR-230, ali bem no comecinho da Rua Paulo Ramos, responsável do Roberto Mouzinho. Júnior Bocão Esporte, Esporte é alegria, Esporte é determinação. São Jorge Super, um mix para você, do supermercado ao atacarejo, ao shopping, à churrascaria, à lanchonete, à padaria, ao espaço criança, é um mix de opções para você e sua família, no novo São Jorge Super. Vai lá, faça uma visita aí, no Anel Viário, na Senhora Covede, no bairro Manguinha, responsabilidade Jairon Batista. Unicesumar, Unicesumar é um mar de opções para você fazer a sua universidade. Com mais de 70 cursos pós-graduação, você pode fazer os cursos e fazer o ensino superior com a tranquilidade, com a comodidade, porque pode fazer presencial no Colégio Impacto, uma parceria legal. Vamos com mais informações do nosso futebol, falando que o Chope Samborá está aqui, Chope Samborá, chegou delicioso como nunca, viu? Veio e veio para ficar em Floriano. Já está nas câmaras frias para que possa dar aquele sabor mais legal, que ele fique bem bacana, né? Como, já tem churrascaria mesmo em Floriano, que já está pedindo para ser colocado os clubes também, nas grandes festas também, município de Jerumenha e outro município, depois de Picos também, já pedindo que eleve o Chope Samborá para as grandes festas em Floriano e região. Responsável Padre Valdeci Santos. Doutor João Pedro, um médico determinado, jovem, determinado à saúde, é o esporte doutor João Pedro. Quaresma História e Quaresma Motos, agora em Toros, preocupado com a sua saúde, está cuidando bem da beleza da mulher, ali na Bucaneto, em frente ao novo semáforo da Bucaneto, ali próximo ao Carlinhos Cabelo. Renato também, de Quaresma Motopeça, ali pertinho também, em frente ao oficina do Zé de Tila, você encontra Quaresma Motopeças, dando um grau na sua moto, de um modo em geral, troca de óleo, lubrificação, revisão e todo tipo de peça e vai buscar onde tiver. Fale com João Wilson Quaresma. Vamos lá, gente, com mais informações, Campeonato Brasileiro Série B, ontem tivemos aqui o Guarani perdendo dentro de casa e se atolando mais ainda na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B. Timasso, como Guarani, perdeu para o Operário pelo placar de 3 a 0. 3 a 0, dentro de casa. Brincadeira, viu, Guarani? Marcaram para o Operário Silvinho, aos 38 minutos do primeiro tempo, Thomas Bastos, marcou aos 29 do segundo tempo e G, com fresco, marcou aos 43 do segundo tempo, fechando o placar. 3 a 0 o Operário em cima do Guarani. A Série B prossegue hoje com vários jogos. Teremos Náutico e Vasco da Gama às 19 horas, Londrina e Tombense também às 19 horas. O Náutico vai pegar lá no Brito de Ouro, né, o Náutico, né, é Náutico. Cuidado, Vasco, esse Náutico aí nos aflita, é perigoso, viu? O Náutico aí em Recife é perigoso, viu? Vila Nova e Brusque às 19 horas também. Criciúma e Ponte Preta às 20h30. Ituano e Ponte Preta às 20h30. S.A. e Chapecoense às 21h30. Grêmio e Nova Horizontina também às 21h30 de hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, teremos Cruzeiro e CRB às 19h, Bahia e a Esporte Clube do Recife às 21h30. É a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol que tem o Cruzeiro líder absoluto seguido do Bahia, né? O Esporte vem em terceiro, o Vasco em quatro, fechando, o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol e o Guarani é o lanterna da competição. Que pena, viu? De massa como o Guarani, e coisa, viu? Deixa eu falar aqui para os senhores aqui também sobre, deixa eu me ver direitinho aqui, o campeonato, informando aqui os senhores que a Série B do Campeonato Brasileiro movimenta nessa quarta-feira e você é convidado especial a assistir aí, você que tem seu time na Série B como eu, tem o meu Vasco, mas vou acompanhar sim, ver esse Vascão aí, ver se ele dá uma lapada no Náutico aí para poder dar uma alavancada ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. Minha gente, muito obrigado, obrigado mesmo pela companhia de cada um amigo que está com a gente no horário. pedir desculpa pelo comecinho que começou atrasado e pelas entrevistas que nós ficamos devemos, mas prometemos colocar amanhã os vídeos dos amigos que sempre tem que dar essa credibilidade ao JC Esporte. Amanhã, se Deus quiser, vai ficar tudo bacaninha. A todos, um abraço, fique com Deus e até amanhã no mesmo horário de quarta-feira com mais um JC Esporte para você. Carlos Irã, um abraço, fique com Deus e até lá.